Para esses dias mais friozinhos, que tal preparar um prato saboroso que vai bem? Para receber a família, para receber os amigos. Eu estou falando do feijão tropeiro. Vamos conferir. Olá, tudo bem? No Do Campo à Cozinha de hoje, vamos preparar uma receita super brasileira. Um feijão tropeiro. Feijão tropeiro nada mais é do que o feijão cozido, com carnes fritas e embutidos, como a linguiça e o bacon, temperos, couve, finalizados com farinha de mandioca. O meu feijão já está cozido. Eu estou utilizando feijão preto. Vamos utilizar também de temperos alho, cebola, salsinha, couve bem fininha para finalizar, e as carnes, linguiça e bacon magro, picados grosseiramente. Primeiramente, eu vou levar ao fogo numa frigideira grande, as carnes para selarem, vou soltar um pouquinho de gordura e eu vou reservar. Vou fritar os ovos, reservar também e na sequência entrar com os temperos. Refogo o feijão, coloco a couve, volto com todos os ingredientes e finalizo com a farinha de mandioca, formando uma espécie de farofa bem encorpada. Música 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 Então eu refoguei todos os ingredientes, polvilhei a farinha de mandioca, até dar esse ponto aqui. É importante que ainda mantenha úmido e que o feijão com os ingredientes não fique esbranquiçado. Então a gente não coloca muita farinha. Depois de preparado todo esse processo, é importante verificar os temperos, sal, pimenta. Finalizei com salsa também e a couve. O feijão tropeiro é originário da região sudeste. Em todo o Brasil nós consumimos este grão preparado de diversas formas e sabores. Este prato é super saboroso, cheio de ingredientes e não precisa de acompanhamento. Espero que você tenha gostado da receita. Até mais! Tchau! Tchau!